Em uma conversa na área externa com Fred Nicasio e Sara Aline sobre as dinâmicas do programa, o anjo Cesar Black comentou sobre a troca de quartos que fez na última sexta-feira, 07 de abril. Ele destacou que, apesar do clima desconfortável, estava se divertindo com a situação. Está engraçado aquele quarto deserto lá, comentou o enfermeiro Cesar, também mencionou que estava percebendo que sua presença no quarto estava incomodando as outras participantes. Estou incomodando pra caramba. Estou achando ótimo, mas elas estão, bravas que eu estou lá, não conseguem ficar à vontade, disse ele. Fred reagiu, dizendo. Bem-vindo, ué! Quantas vezes a gente não ficou à vontade lá de não poder conversar, não poder conversar, porque tinha alguém lá, comentou. Eles então relembraram de outros participantes do quarto deserto, que também trocaram de cômodo em algum momento ao longo da temporada. Sapato, Amanda e Aline também dormiram lá. Aline não chegou a mudar, destacou o enfermeiro.